Olha como são as coisas, que os bolsonaristas adoram dizer que não tem bandido de estimação, que são a favor, né, que são contra a impunidade e tal, e etc, né, o Mourão, o Mourão, aquele que não foi visto lá no Rio Grande do Sul, que os gaúchos elegeram, em vez de eleger, o Olívio Dutra, né, e depois ficaram cobrando, cadê o Mourão, cadê o Mourão, o Mourão que disse que é idoso demais, né, gente, idoso, muito velhinho, para poder ir lá atender os gaúchos que estão passando apuro com as enchentes, ah, não posso, ou idoso, este mesmo Mourão hoje, vocês não sabem o que ele fez, ele simplesmente disse que o governo Millet deveria asilar os foragidos, os golpistas do 8 de janeiro que estão por lá, que o governo do Millet está escondendo, dizendo que não sabe, que não viu e blá blá blá, ele disse que o governo Millet, pediu para o governo Millet asilar, porque a justiça brasileira é ruim, ele esculhambou a justiça do nosso país ao pedir asilo para a vagabundagem, a vagabundagem, os bandidos de estimação deles, que fizeram, não entendo, né, uma hora, petistas infiltrados, agora eles querem que o Millet os asile, mas é que o Millet vai asilar petistas infiltrados, é isso mesmo, gente? Coloca o tweet do Mourão aí, por favor, Tati, olha só, a ida de condenados investigados pelos atos de 8 de janeiro para a Argentina mostra tão somente que essas pessoas não mais confiam na justiça brasileira, que lhes negou direitos básicos do devido processo legal, bem como impôs penas desproporcionais aos delitos supostamente praticados. A captura internacional, tão desejada pelo governo de turno, mostra claramente o viés autoritário e persecutório da esquerda no poder, diz o apoiador da ditadura militar. Que Millet e a Comissão Nacional para os Defurriados lhes concedam o justo asilo político, né? Vocês sabem que a Patrícia Burrich, que é a ministra da Segurança lá da Argentina, né? Ela está fugindo do assunto, até agora o Millet não se pronunciou, mas a ministra da Segurança da Argentina disse que o governo do país não tem informações sobre os brasileiros que, segundo a Polícia Federal, quebraram as tornozeleiras eletrônicas e foram para a Argentina para fugir das condenações, né? Então o Millet, o Mourão está aí pedindo para o Millet asilar bandidos foragidos do Brasil, condenados, bandidos condenados. Imaginem se a moda pega, se outros foragidos da Justiça Brasileira vão lá para a Argentina, né? Seguem o Conselho do Mourão e vão lá para a Argentina e transformam o país. Imagina, uma pessoa do PCC que for condenada pode seguir o Conselho do Mourão, não é mesmo? Um bandido qualquer, um estuprador qualquer, pode seguir o Conselho do Mourão e ir para a Argentina. Se cuida a Argentina, né? Porque com um senador como esse, eu não sei nem se isso não dá quebra de decoro, né? Mas com a Câmara e o Senado, o Conselho de Ética que nós temos, é capaz de não dar em nada. Mas um senador incitando foragidos a fugir para a Argentina. Que coisa terrível, né? Bandidos de estimação do bolsonarismo.